Que coisa mais maravilhosa, esta ferramenta que a gente utiliza para chegar até você. Que bom estarmos juntos com o H11. Deus está aqui, Deus está aí. H11 é nutrition, H11 é nutrição, é vitamina. Bem-vinda, bem-vindo ao H11. Olha, Deus coloca no coração da gente, né, coisas incríveis. Uma delas foi exatamente o H11, esta vitamina de fé. E eu estava pensando o que fazer para que as pessoas possam falar sobre isso ainda mais. E veio a ideia de fazermos camisetas. Uma delas é a camiseta com uma frase, Deus está aqui, Deus está aí. E também esta aqui, H11 Nutrition. Nutrição, vitamina. Se você estiver usando esta camiseta, alguém vai perguntar. O que significa isso aí? O que é H11? Nutrição aí, nutrition, o que é isso? E é claro, você vai aproveitar a oportunidade para falar de fé. Então esta camiseta e esta simples palavra aqui, vai abrir uma porta para você. É verdade. Pode entrar no site, edsonbruno.com. Lá tem um banner da camiseta. Você clica ali, ó. E vai ser direcionado para a aquisição das camisetas. Uma pena muito grande, como já falei, que há necessidade de pagar o frete, né? Então se você quiser adquirir em qualquer parte do Brasil, vai ter que pagar o frete. É uma pena, mas é assim, né? Não tem outro jeito. E eu já lembrei aqui, nós estamos na iminência de publicarmos o nosso novo livro. E as camisetas serão direcionadas para este fim. Estaremos publicando o nosso novo livro. Daqui a pouco você vai saber mais. Porém, hoje, eu prometi que continuaria falando sobre o apóstolo Paulo. Ele estava com medo. Ele estava enfrentando dificuldades. Porque Paulo experimentou um sofrimento muito grande. E você lembra o último, o H11? Ele recebeu um recado direto do céu. O próprio Jesus aparece para Paulo e diz Ei, Paulo, não tenha medo. Eu estou com você. Que coisa maravilhosa. É por isso mesmo que em Romanos capítulo 8 nós temos um relato muito interessante que nos leva a termos uma certeza muito grande de que em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades o Senhor está trabalhando. Então eu quero que você mostre essa mensagem para alguém que está enfrentando dificuldades hoje. Se você está tudo bem mande essa mensagem para alguém. Talvez tenha alguém que está desanimado com a enfermidade desanimado com a situação no lar desanimado com a situação que o mundo vive desanimado pensando em abandonar tudo. Olha só. Vamos começar a ler aqui no verso 35. Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta Paulo Quem? Quem poderá me separar do amor de Jesus Cristo? Observe. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Por tudo isto Paulo tinha passado Lembrando que quando ele escreveu a carta aos romanos onde esse texto está inserido Paulo já estava para se aposentar vamos dizer assim ou tinha idade para se aposentar mas ele não se aposentou ele resolve escrever mais uma carta aqui está Romanos Então Paulo já tinha experimentado em primeira mão os maiores sofrimentos as agruras terríveis da fome do frio Aliás eu acho muito interessante Segunda carta a Timóteo capítulo 4 verso 13 Paulo diz assim Ei Timóteo não esqueça de trazer a minha capa a minha capa de frio Paulo estava sentindo frio É Paulo passou frio nas prisões mas mesmo assim ele consegue escrever sobre alegria mesmo assim ele vem agora no verso 36 e faz uma das mais impressionantes declarações ouça bem como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro e ouça verso 37 mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou somos mais que vencedores quando Paulo escreveu esta palavrinha esta frase na verdade para nós em português mais que vencedores ele não tinha uma palavra para expressar a sua alegria a sua fé ele inventou uma palavra hipernicomen esta palavra como ele escreveu aqui não existia ele a criou hipernicomen que significa literalmente eu sou mais que conquistador eu sou um hiperconquistador hipernicomen mais que vencedor então no meio do frio no meio da fome no meio da nudez no meio dos açoites Paulo se direcionava ao Senhor e dizia em ti eu sou hipernicomen em ti eu sou mais que vencedor no meio da sua enfermidade e no meio da sua dor da insegurança diga sou hipernicomen sou mais que vencedor obrigado Jesus porque nos fazes mais que vencedores e hoje estamos fazendo essa declaração com muita fé com muita força somos mais que vencedores em ti ó Jesus seja a força deste que me acompanha agora está enfrentando uma enfermidade está convalescendo o Senhor talvez até em uma cama fortaleça esta vida Senhor fortaleça recupere-a prontamente e te agradeço por aqueles que estão vivendo o melhor da sua vida hoje está tudo bem está tudo ótimo muito obrigado Senhor somos hipernicomen somos mais que vencedores que Deus abençoe você até amanhã